Galera, Flor e Beija-Flor, o maior coral do Brasil com Henrique e Julião! Preciso de vocês, né? A novela da vida em forma de música aqui! Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conhecerá o amor numa noite fria de outono E as sonhas caídas no chão da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fargem, que ela era a flor mais linda do jardim Tô única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Diz que o frio é uma flor que me beijou depois voou Pra longe de mar Saudade e amor Lembrança de um antigo amor A gente pode não se ver mais Mas eu queria que vocês fossem a voz dela Que a voz dela sempre vai estar aqui, velho É! A história é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as flores caídas no chão Na estação que não tem cor Que a flor conhece o beija-flor e ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fargem, que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe de mar Pra longe de mar Ai, que saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Ela tá mais viva do que nunca no coração desses quatro O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O maior coral do Brasil com Henrique e Juliano Esse sucesso é extraordinário